Eu acredito, professor Cléber, professor Emerson, que é da área, que a construção desse centro de treinamento esportivo vai ser quase a realização de um sonho. Como disse aqui o nosso presidente da Federação Mineira, nós não temos ainda em Belo Horizonte, em Minas, um parque público com essas dimensões e essas condições. E ontem mesmo eu li no jornal uma notícia alviçareira que o governo federal pretende transformar o Brasil para 2016 em uma potência olímpica, o que é correto. O Brasil, pela sua dimensão, pela sua população, pelo nosso nível de desenvolvimento, hoje nós temos condições de apresentar resultados, tenho certeza, melhores nas Olimpíadas, o que vai significar, obviamente, mais saúde, mais segurança, mais autoestima das pessoas, melhor educação, tudo isso que o esporte, e o Rogério sabe disso muito bem, sinaliza e simboliza. Então, no momento que nós teremos aqui, uma das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, naturalmente, com desdobramento para o Brasil como um todo, nada mais correto que Minas Gerais também faça esse grande investimento e se esforce ao máximo, juntamente com as suas grandes instituições, onde a UFMG se coloca com destaque, para nós também apresentarmos esses bons resultados. Então, nós não pouparemos esforços, eu quero, professor Clero, para que avance e avance bem. Naturalmente, o secretário Rogério fez aqui uma apresentação de tudo aquilo que realizamos na área do esporte ao longo dos anos e, volto a dizer, nada disso seria possível se nós não tivéssemos tido importantes parcerias nesse segmento.